Fala galera, beleza? Hoje nós estamos aqui para mais vídeos aqui no canal, só que dessa vez, só que dessa vez com o Fai Vai Teatro Crepes, então, né, o que veio começar o jogo, porque antes a gente já jogou mais? Bora ver isso, porque nem eu sei que não é isso, mas não é isso, 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 não é isso. Eu não consigo pular esse troço, porque é 100 anos. A gamble that comes with a 100% chance of success in some cases. Isso é caro. What are you talking about? You're talking about coming back to this favorite entertainment franchise, and that's right, a restaurant ownership and management. Something almost dead one can do, and the minimum of success. Só imagens. There's a lot of money to invest, but everyone's to win. That means it's safe and innovative. With your initial investment, you'll receive everything you need to get started, including a smartphone, some tables, my electricity, and don't forget about the money you had left over after buying your franchise package. Use it to decorate, play a stage, my attractions and animatronics, and watch, 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 watch. Let's see how much cash you had left over after purchasing your franchise package. Great, that should be more than enough. Now let's get started. Okay, it's a dog. On your left are your product catalogs. You can unlock more expensive catalogs by purchasing items from your pizzeria. Use the arrows in the bottom right of the item window to browse the products to free download. When you're finished shopping, click the button labeled Blueprint Mode to place your items. You can switch back and forth between catalog mode and Blueprint Mode as often as you like before opening your doors to the public. When you're ready to open your restaurant business of the day, click the button labeled Finished in Blueprint Mode. Give it a try and do some shopping. Take your eyes of theères. See what's going on? What can we do here? To buy then? I have to do with one. Here's the only one of us. Dois. Um, não, não falta. O que é isso? Uma fome. Eu só sei que o respirador tem um risco. O que é isso? Ah, está bloqueado ainda. Nada, porque a gente tem que ganhar mais dinheiro para ganhar um palco. Ah, já está aqui essa tontura, credo. O pior é que não tem mais nada, porque só tem... Um palco, custa isso. Não tem como comprar. R$ 75,00 um palco colorido é pelo menos um palco burro. R$ 25,00. Mano, eu gostei disso pra nada. Pelo menos está mais bonitinho, né? Melhor que ficar daquela forma bizarra. Vamos fazer um play dead. Round 1. Se a gente perde, a gente quebra as costas. Já quebramos do início. Ah, acertou! Ah, acertou! Burro. cada vez ficando mais bizarro e moreu só consegui duzentos pontos nesse troço mais fácil isso é o mais difícil e aí e aí e aí e aí e aí ai quase perigo de risco máximo cara porque é tão difícil passar dessa fase que tem que fazer tirou a passar de fase e que eu fiz que medo mano faz muito barulho esse troço atrás disso e aí a a a a a a a a Ah! Os animatrônicos estão tão caras! Quero escutar! Porra, carinha! Espera! Espera! Não sou tão forte que ficam muito bem com vocês! Acontece! Não liga isso! Não liga isso! Isso! Socorro! Nem liga isso! Eu prefiro morrer! Nesse jogo eu prefiro morrer queimado que morrer pelos animatrônicos! Não liga isso! Não liga isso! Não liga que eu não sei! Não sei se você conseguir ir embora! Não liga isso! Por favor! Não! Nem um monstro! Nem um, nem um! Nem um, nem um! Se eu botar o óleo pra cá vai tentar lá! Acho que eu sou cagão! Sério! Eu tô com muito medo! Pelo menos é a primeira fase! Não é tão difícil! Quero dar a terceira! Não dá nem dois milésimos! O que eu fiz isso na minha vida? Eu não preciso que eu peguei! Isso é difícil na minha vida! Pra ter coragem desistar esse jogo! Eu sou obrigado a jogar! Ah, que isso não jogar? Não vale a pena. Ai! Oh! Que bizarro é esse? Alvo escuro do barulho. Alvo. E esse não... Nem um monstro. Nem siluações, nem nas siluações. Ah, faz muito barulho essas téticas. Pelo amor. Sério, eu não sei todo que eu tive coragem de instalar esse jogo. Mas é coisa que tem que fazer, né? A única escolha. Ou a gente grava, ou a gente chega nisso. Escanando, prende-se. Ultimo. Ultimo, que barulho. Ultimo. Depois, acabou. Passamos de fase para dois. Sério, a fase três é até que muito difícil, mas tem como passar. A fase quatro. É muito difícil. Nem um monstro, nem um monstro. Nem um monstro. Mano intenso. Dois. Dois. Ah, não é muito difícil. Oh, é desmanalinho entrar depois. Chore cabbage. Nah, não é muito perto, né? Carrega. Queria Avenue. Por que que essas tasks demoram mil anos pra terminar? Eu quero sair desse lugar do seu lado Última task Se eu morrer Última Eu vou até pular porque é tão ruim Obrigado por completar o seu primeiro dia Mas o trabalho ainda não está terminado Há outro aspecto de seu end-of-day routine E isso é infectar e salvagir Não se esqueça de todos os lugares Não se esqueça de todos os lugares No lugar em um lugar Na única coisa No lugar em um lugar Mas era 208 Great shot 223 moedas É cada coisa que tem aqui Boa! Agora tenho dinheiro Será que tem uma nova coisa? Uma nova oferta 7500 reais 723 Já dá pra comprar muita coisa Por esse dinheiro dá pra comprar Ah, uma coisa aqui Da dinheiro Aê, que legal Agora eu consegui mais coisa Por enquanto, sabe o que eu vou fazer? Oi? Cadê? Ah, tem que colocar ali o card Playtest Qual que é só tudo isso? 500 Não sei Sério, isso é muito só tudo Só tudo Só tudo 900 100 1100 Não, sou muito sortudo Sou muito sortudo nesses jogos Sou muito sortudo Sou muito sete 100 700 700 700 Mais 100 reais 978 só mais uma jogada Deus, só mais uma sim sim eu fui 300 eu fui 300 tudo mais não ganhei nenhuma sequer moeda é teste vem de novo 3z vou saber vou fazer só mais um teste vem vem isso foi duro 500 100 700 pelo menos ganha 100 reais 1.078 reais quando a gente vem jogando vocês também ficam jogando ai do lado da gente sabe que tudo pode ser esse joguinho também é da nossa época vamos lá vamos lá vamos colocar no piruzinho ali ó a capetação em 10 reais chegar aqui no futuro em 10 reais amigo vocês tem gostaria de fazer bolinha de sapo não vai dar aqui é sapo o vestido que ela está é sapo não pelo amor de Deus você recebeu 100 pontos como é que é possível sim hum sério na escola sobei na escola tudo Eu tenho muito mais de medo para comprar algumas coisas. Chico, eu consigo comprar levemente as coisas, é bem mais fácil. Me deu difícil aqui. O que tem? Coisa boa. Para comprar as caixas bombadas. Eu não sei se vim sozinha. Eu não posso comprar isso também. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? tem dinheiro para nada, só para algumas coisas esse prato é demais ah tipo isso que nunca tinha e esse também ei, não peguei o aspirador de pó né ah tá não pega o aspirador de pó não pega mas não vou pegar esse cara, é curto que isso não tem perigo e pronto já comprei quase tudo daqui vou colocar esse vou colocar esse vou colocar esse pronto agora minha sala está bem melhor bem mais organizada eu vou chegar até a fase 3 daí eu vou comprar umas coisas bem legal entendeu já que minha pizzaria já está meio chique para falar a verdade já está bem chique eu só não pego o aspirador de pó porque sabe por que que ele tem risco porque o aspirador de pó se você não sabe pode puxar a criança e a criança morre que nem aquele cara lá no livro do Five Nights at Freddy's se você não sabe se você não sabe é só pesquisar Amazon.com e pronto você vai conseguir porque tem problema por que que você vai comprar esse negócio você acha que vale a pena comprar um trote 15 reais Comprei do mesmo jeito Esse boneco eu nunca comprei na minha vida É a primeira vez que eu vejo ele Eu sabia de onde é que ele veio O semáforo fica aqui fazendo o que? Dois bonecos feiosos Como que tira? Sério? Vamos, Corbito Não! 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 Que susto, acho que eu vou perder essa noite Por favor Não tem animatrônica em nenhum lugar Parece que os outros primeiros já tem animatrônica Porque, pelo amor de Deus, meu coração não tá aguentando E não tem animatrônica em nenhum lugar Eu tô meio aguentado, Sirgo do Corpo Por que que eu comprei esses troços? Só pra me atajanar mesmo Nem tem a mim Não Nem monstro Vai, nem monstro Nem nas tubulações Isso Vai, carrega Deus abençoe Vai Por favor, não faz som alto Não faz som alto Está na árvore de monstro Nem em nenhum lugar Estou gravando, mãe Então Olha, por favor Não, não faz som alto Pelo amor Não faz som alto Não faz som alto Não faz barulho Pelo amor Ah Deus 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 Se algum bicho vai Vim Me pegar no meio dessa testa Vai Monstro Não 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 Por que eu preciso de marionete? Por que? 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 Não Como é que esse cara tem coragem de fazer uma coisa dessas? Como? Sério Tô com muito medo de um monstro me pegar Tô com muito medo de um monstro me pegar Tô com muito medo, mãe Não me pega Só esse ânimo O que que for? Aí Nenhum monstro me pegar Nenhum monstro me pegar Boa sorte Último print Para não ficar com essa coisa me apasalando Toda hora para os monstros virem me matar e eu tomar um baita de um susto me decidir que sofreu um trigo do susto Hater Pelo amor Print Acaba logo Acaba logo Acaba logo Acaba Acaba esse sonho Aí Emotion de Mata Mata Último 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 Última página Se eu sair daqui Deus Deus É a última página A última página A Última A Última A Última Página A Última A Última Deus A Última Isso Nenhum monstro Nenhum monstro ainda Meu Deus Quase que tem um monstro Não Não tem nenhum monstro Nenhum monstro Tem que ter a mais calma possível Pra terminar essa fase Porque eu fiquei Duas Horas Fiquei vinte horas Nesse desvendado Vai ser 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 Fiquei vinte minutos Vai ser Nenhum monstro Nenhum monstro Offens Clean Offens Vai Beg No ghost Fiquei vinte Fiquei vinte Fiquei vinte Fiquei vinte Fiquei vinte Vinte Fiquei vinte Fiquei vinte Fiquei vinte Fiquei vinte Fiquei vinte Novecentos e quarenta e dois Fiquei vinte 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 Eu sabia que tinha passado. Não! Tenho sorte mais nesse jogo. Ae, estou com dois mil contos. Agora o que eu posso fazer? Vou dar uma varanda de três andares. Cientos! Opa! Ganhar mais cem contos! Ganhei nada! Pelo amor! Tem! Sem bônus! Com nada! Com nada! Tipo, estava fazendo nada! Por que que o dono da pizzaria tem que pagar a ficha? Explica! Tu que criou a ficha? É só pegar a tua portaria? Entendeu? Mais coisa para colocar? Acho que tem! Essas duas coisas estão faltando! Estão com dois mil contos! Claro que vai dar para comprar! Imagina! Esse troço de cinquenta não serve! Não serve! Tem uma rosa! Tão com dois mil contos! Tem uma rosa! O que é isso? Tem uma rosa! Tem uma rosa! O que é isso? 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 O que é que eu estou lendo? Que é que eu estou lendo? O que é que eu estou lendo? Se inscreva no canal. 2.122 Então, guys, foi 30 minutos, 36 minutos Então guys, espero que vocês tenham gostado desse desafio Muito obrigado, até a próxima Five Nights at Freddy's Uh!